Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? A quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos, sim senhoras e senhores, Elden Ring Estou jogando Elden Ring, aqui balança a câmera Patife, estou jogando Elden Ring O pessoal da Bandai me concedeu esse acesso antecipado, não ao jogo final, ao jogo que você vai ter acesso se você se cadastrou ao teste de servidor Ao próximo teste que vai ter no próximo final de semana, se não me engano Então eu também me cadastrei, eu tava fazendo tudo ali né, exatamente no padrão A Bandai mandou este convite irrecusável, porque o convite é irrecusável senhoras e senhores Sim, então eu tive a chance de explorar e hoje eu posso postar meia horinha de gameplay comentando algumas impressões Eu já joguei bastante, mas eu escolhi vir pra esse lugar por um motivo muito especial Quando você for jogar, quando você receber, você vai criar o seu personagem, escolher a classe que você quer E você vai sair daquele castelo ali, tá, tem quatro classes pra você pegar E você vai sair desse castelo que na verdade é uma cripta Lá também tem um tutorialzinho, um mini boss pra você enfrentar, umas coisinhas bem simples ali Mas eu já vim aqui pra fora, certo? Eu já explorei algumas coisinhas, eu fui jogando, entendendo algumas mecânicas Por exemplo, olha ali o que tem ali ó Tem um bicho brabo ali que eu morri algumas vezes pra ele Descobri algumas coisas, então essa nossa meia hora a gente vai aproveitar bem E mano, como é um mundo aberto assim, grandão, como vocês estão podendo ver É um baita cenário, apesar de que essa aberta tá limitando bastante o espaço Eu não tô muito afim de ir andando não Então, eu já trouxe uma das mecânicas que eu acho que a galera mais vai pirar aí pra vocês Que é o nosso corcel encantado Ah moleque, é isso mesmo, já tamo de cavalinho pra explorar esse local aberto Eu acho que talvez, não sei se o pessoal do Souls vai gostar, mas não vai gostar Mas é maravilhoso, isso aqui é muito bom Sério, inclusive quando você for pegar, eu já vou te dar a dica, né Agora as bonfires são esses cristais no chão, né Então, logo do primeiro ali, você vai pegar e você vai já ter o segundo O segundo aqui tem um vendedor também, tá, na igreja de Elé E aí é esse treco aqui, tá, esse treco aqui é a nova bonfire Então deixa eu descer do meu corcel Desce o cavalinho E aí você vai entrar aqui Nesse momento você ainda não vai ter o corcel, tá, você não vai ter o cavalinho Então você vem aqui, você pode passar de tempo Você não vai ter o subir de nível, você não vai ter algumas coisas E daqui, qual que é o negócio? No caminho tem o maluco do cavalo Eu não consegui matar esse cara ainda Eu talvez no vídeo de hoje eu tenha, mano, esse bicho é embaçado, mano Deixa eu ver se eu lembro do nome dele aqui, é só eu chegar pertinho dele aqui, ó Na moralzinha O jogo tá lindo, eu estou jogando num Playstation 5, tá Será que eu tenho que bater nele pra ele aparecer? Eu não quero brigar, então eu vou só ir embora Mas enfim, esse bicho é embaçado, mano Já matei alguns bichos maiores aqui, alguns bichos Vou mostrar algum pra vocês Enfim, pra cá, pra esquerda tem uma praia E tem uns bichos meio chatos, mas legal de treinar Aqui tem um gigante cabulosíssimo Que você consegue enfrentar aqui e ganhar uns bons pontinhos A maioria das... Não, tem bastante mecânica nova Mas tem muitas mecânicas que o pessoal do Souls já vai pegar e ler Mas por que eu tô falando disso? Porque depois disso aqui, o que eu recomendo Ele vai te mandar pra porta do castelo E eu recomendo que você vá lá Porque assim que você descansar na porta do castelo Você vai ganhar o corcel E vai ganhar também a habilidade de subir o seu nível, tá Então de melhorar o seu personagem Então, minha dica a princípio é essa, tá Deixa eu... Eu devo ter algum atalho aqui Como eu acabei não lendo, eu não sei Deve ter algum atalho pra colocar o porcel Mas eu não sei Mas enfim, então Fica a minha dica, tá Você já vai correr por ali Você vai correr pelo meio desse mato Esses negocinhos ali Os bonfires indicam o caminho Que você tem que ir na campanha Então você vai passar pra cá Vai ter umas lutinhas meio fáceis aqui Ali na esquerda Ali na esquerda tem uma caverna que eu explorei Eu vou mostrar pra vocês Tem bastante coisa que eu não vi Esse comecinho aqui eu vi E eu achei que esse seria o momento ideal pra eu... Toma, bombão! Corre, caralho! Então, vocês vão ver Vocês vão passar aqui por esse cantinho Atrás do vilarejinho aqui, ó Tem um vilarejo ali cheio de soldados pra você matar E aqui, ó Quando você descansar nesta... Nesse shrinezinho aqui, ó Ele vai te jogar pra lá E lá vai ser o... O resto da missão Que eu não fui ainda Eu não sei o que acontece daquele lado Mas enfim Quando você descansar nesse local aqui Você vai conversar com... Enfim, não vou dar spoiler Mas vem aqui Que aí você vai ganhar o seu corcel Tá bom? E aí você tem a opção de... Olha o tamanho... Olha o comédia ali, ó Tá me esperando Eu já matei um comédia daquele É difícil pra caralho Aliás, eu tenho bastante dificuldade Com todos os comédia que eu matei aqui É tão... Mano, ele vai pular Ele vai pular, certeza Vamos lá? Ai! Caralho Pera aí, mano Eu tô de mago, tá? Ele fez mal Sabia! Eu sabia! Eu sabia que você ia pular, velho Eu sabia muito Mas você nem me assustou Eu não tinha visto isso, não Não dá aquele... Não dá aquela descansadinha Só pra... Então, porque eu não quero ir ali, não Eu quero explorar o mundo aberto Ali vai ser um lugar interessante pra ir Aqui tem... Mano, combate tá bem parecido Apesar de que agora, como vocês falam Tem pulo, né? Eu sinto que... É óbvio Quem jogou o Sekiro E quem viciou no Sekiro E tava jogando, por exemplo, o Sekiro recentemente Aí você... Você coloca um jogo um pouco mais cadenciado, né? Uma pegada mais Souls mesmo Nesse jogo aqui Mas, mano Tem bastante otimizações Certo? Visualmente que eu nem preciso falar, né? Mas mecanicamente também tem bastante coisa bem legal Inclusive, me deu uma vontade absurda de voltar a jogar o Souls aí, mano De novo, quem sabe mais uma vez A gente jogue em live É uma consideração Mas, enfim Vamos explorar? Então esse aqui é o básico que você vai fazer Quando você quiser Eu mesmo, depois desse vídeo aqui Eu vou avançar Portão acima E ver os desafios Olha ali a grande árvore Mas eu vou dar um passeio Enquanto isso eu vou conversando um pouco do que eu tô sentindo Enquanto eu estou jogando Elden Ring E, mano Eu vou falar pra cacete Porque, assim Eu gosto muito de Souls Eu não tenho facilidade Eu não sou um cara que joga Souls bem Eu apanho muito Eu morro muitas vezes Quem já acompanhou eu zerando Souls em live Tá ligado Jogo muito difícil, assim Eu sofro mesmo Mas eu gosto, mano Eu acho que ele tem um negócio muito louco Que vai além do só sofrer Tem muito a ver com você se divertir Com você aprender no processo, né? Então eu acho que a jornada de aprendizado Que um jogo desse te proporciona É um negócio que, mano Que me atrai demais, assim Que eu fico maluco Esse jogo Quase tomei Meu Deus Esses bichos que são os primeiros Que meio que me alcançam Matilhas de lobo por ali Vamos ver O mapa tá bem delimitado, tá? Daqui a pouco vai aparecer uma parede Invisível-visível Que eu não vou poder passar Ah? Let's go Tem bastante dungeon Bastante coisa pra explorar Mano, bastante looting Tem crafting de coisas Então, assim, mano Desde que eu comecei a jogar E eu vou dar um pouco do feeling pra vocês, tá? Eu me senti Né? Olha, essa aqui é a parede Invisível-visível Que limita o nosso caminho Desde que eu comecei a jogar É... Eu não sei Eu tô com medo de uns caras Ficarem bravos comigo Tudo bem Eu me sinto, obviamente, jogando Um Souls muito bom Né? Uma evolução de um Souls E isso já é um negócio Muito da hora de falar A gente vai lutar um pouquinho, tá? Mais ou menos eu vou dar uma volta Mas o que eu sinto Eu tô... Parece que eu tô jogando Um... Um Breath of the Wild Like Breath of the Wild Like No universo Tolkien Sim É... O George Martin participou, né? Ativamente aí da produção do game Tudo mais Universo Enfim, tudo Vocês estão ligados que o George Martin Ele tá envolvido no processo De criação desse game Ah... O George Martin Ele é um fã declarado do Tolkien E eu sinto que aqui Ele teve uma liberdade criativa Pra meter um loucaço Numas paradas Que eu acho que ficou, mano Que tem uma vibe Tolkien Tá ligado? É... De exploração De conhecimento de cenários E de lore E desse tipo de coisa Assim Ah... É muito satisfatório Pro meu coraçãozinho De fã de Tolkien também Tá ligado? Eu não sei explicar muito bem O motivo Ah, não É porque eu vi a coisa tal Não, mano É uma vibe mesmo Tá ligado? Tem uma vibe gostosinha Assim Ah... O jogo tá com uma porrada de recurso, né? De multiplayer Entre aspas Porque você pode Invocar espíritos Pra te ajudar E tudo mais Ah... Além, né? De sempre aquele negócio De poder invadir o jogo Enfim Então Eu não testei Eu não tive a chance Até porque Tá limitadíssimo Pra poucos jornalistas E produtores de conteúdo Ah... Mas então assim É um pouco desse feeling É... Esse é o feeling que eu sinto Tipo E é muito louco Porque é um espaço Que eu sinto que toda vez Que eu exploro Eu encontro uma coisa diferente Tipo Olha o pessoal aqui no acampamento Olha esse É um besouro rola cocô, né? Aquele besouro que rola cocô ali Ah... Você vê uns cavaleiros, né? Tipo E ó Você vê que lá pra baixo Sempre tem coisa também Tipo Nunca é uma queda É... Pro infinito Tá ligado? Você tipo Você tem dimensões Manja Tipo Ó lá em cima Tá vendo? Tem um cara lá em cima O que ele tá fazendo lá? Ó... O que será aquilo ali? Tá ligado? Tem muito boss Tá? Tem muito boss Ah... Uns boss Alguns bem difíceis Alguns menos Mas mano Eu já apanhei Já morri bastante jogando aqui Principalmente nas dungeons Toda dungeon tem algum puzzle Alguma coisinha Que tem uma vibe muita O que vocês tão fazendo aqui, rapaz? Eu não tô afim de voltar ainda não Ainda tô no processo de exploração Então por... Ah, esse aqui eu já vi Esse aqui eu passei Mas mano Eu fiquei meio em choque Porque ó Ó o tamanho desse bicho aqui Tem um bicho gigante, velho Ó Ó, ataque bizarro Vamos ver se eu bater esse vai abrir um Não, apesar que é um half-bile Ah, nem ferrando Chegou uma galera aqui Não tem nada a ver Eu tô quase me envenenando Ai, é os caras dali, velho Vocês estão enchendo o saco aqui ainda, mano? Eu vou embora Tudo bem Porque a gente tá só Ó, olha isso aqui Olha isso aqui Que que é isso, mano? Ai, olha Os gigantes Tão puxando a... A carroça E atrás tem tipo uma Tem um baú Eles tão levando um baú Eles tão com uma corneta, parece O que que tá acontecendo? Mano, o que que tá acontecendo? Eles tão vindo próximo de mim? Tá, eu Que tô com a corneta mesmo Mano, é uma caravana, velho E tem um loot ali nessa caravana, né? Não é só uma caravana perdida Ai, que da hora, mano O que que eles tão fazendo, será? Eita, nós Esse cara aí da espadona é embaçado, mano Ele quase me pega Mano, então Tá dando pra vocês Tipo, a ideia desse vídeo É mais do que nada É óbvio Assista esse vídeo, por favor Em 1440p Pra você ter Uma boa noção visual Do... Ai, que bosta Uma boa noção do game Visual do game Que tá... Ah, tem uns bichos Vamos ver o que que é aquilo ali Uma boa noção visual do game Que tá bem bonito Mas é essa vibe E é uma vibe que, mano Que quando você começa Tipo, a desbravar o Souls A abrir as portas Você começa a rotacionar muito Você começa a explorar muito Você começa a pegar isso É... Dentro daqueles ambientes Que o Souls normalmente dá E, cara E esse jogo Eu senti muito essa vibe Do mundo aberto Tá ligado, mano Tem dois, caralho Será que a gente Quase matar esse bicho? Mosquito Olha, olha Fudeu E tem uns sirizinhos Ó, esse aqui é o... Ah, beleza Ah, beleza É o exército dos caranguejos Ok Passei, passei Passei a vontade De ficar por aqui Então, mano Essa sensação É desse jogo vivo Tá ligado Tipo, sendo num... Mano, isso aqui Pra mim é muito encantador Tá ligado Tipo, olha Olha aquela árvore, mano Puta que pariu Olha aquilo, mano É muito da hora, né E tem bastante... Ó, mais bicho aqui Que eu não tinha visto Esse bicho aqui Até tem na foto de um tutorial Esses morcegão aqui Cara, isso é muito massa Sério, é muito massa E tipo E parece que é um cenário Que, mano Que sempre vai ter um segredo Da hora pra descobrir Tá ligado Então a gente, na verdade Vai ter essa dose Muito bem agora No beta fechada Infelizmente, mano A minha data A minha agenda Lascou inteira Essa semana Então, tipo Eu consegui jogar bem menos Do que eu gostaria Eu tô jogando Sei lá, umas 3, 4 horinhas Por enquanto E agora eu decidi fazer Esse vídeo aqui pra vocês Então, assim Mas essa sensação De explorar Ela tá muito forte Nesse game Tá ligado Porque, tipo Parece que todo cenário Que você vai Tem uma história Consegui dar a volta Cheguei Todo lugar que eu vou Todo lugar que eu colo Aqui no game, mano Parece que tem uma história Por trás, tá ligado Vamos ver se eu consigo matar Uns bichos cabulosão aqui Pra gente Pelo menos agora Fique um pouco pra ação E parece que vai ter Sempre uma recompensa No final do processo E isso é muito legal Nossa, quer saber, mano? Eu vou tentar junto com vocês Porque é o seguinte Aquele bicho ali Não, passaram tempo não Deixa eu ver se eu tô com Quantas zonas eu tô? Acho que eu tô com Um pouquinho Esse bicho aqui É muito forte, mano Esse bicho é muito forte Eu não consigo matar ele Mas eu não enfrentei ele Cavalo em cima de cavalos Tá ligado? Então a gente vai fazer Essa aí a princípio Vai ser você mesmo, cuzão Chama Eu tô com uma magiazinha Boa aqui Olha Ó Sentinela da árvore Olha o tamanho desse E o cavalo Bate também Ó Isso é um baita dano em área Moleque Eu levei ele Pra perto da igreja Agora há pouco E ele derrubou A igreja inteira Aquele Nossa Ai Caraca Ele me dá dois hits Um monte, tá? Por isso que eu tô jogando 100% passivo Em cima dele Errei Eu errei E ele acertou Olha isso, mano É muito difícil, velho E ele não para Eu levei ele pra perto Daquela igreja ali E a hora que eu Tipo, aí eu me Escondi na igreja, mano E ele veio E ele bateu com esse cavalo Na estrutura da igreja A igreja começou a balançar Os tijolos começaram a cair Eu falei Caralho, chat É Vocês sabem que eu adoro Uma ziquinha, né? E que não são muitas As vezes que Aliás Praticamente todas as vezes Que eu peguei um jogo Joguei e falei Este game É Game of the Year Eu acertei E esse game Tem de tudo Pra ser o Game of the Year Tá É Não sei como é que vai ser 2022 A gente vai ter algumas coisas Meio loucas Aí pelo caminho Obviamente que minhas mãos Ficaram por lá, né? Então vocês já sabem Como funciona Enfim Teremos muitas coisas Pelo caminho E talvez Não chegou nem no ano Que vem ainda Pra eu falar, né? Então esse jogo Pra concorrer de God Em 2022 Mas, mano Ele tem de tudo Certo Sabe o que ele tem Ele tem de tudo Mas uma coisa que ele tem também É adversários, né? Então, assim É Vamos então, irmão É o duelo Dos cavaleiros Aqui, ó É Esse pau Consegui lascar ele, hein, mano Assim Tá muito difícil de acertar Eu e tu, cavalinho Vamos, pé de pano Tô apertando o vídeo, mano Mano, pé de pano Ó, quem matar esse bicho aqui Inclusive a pé Tá de parabéns, viu? Porque o bicho é embaçado Olha como ele vem Eu só tenho meia hora de vídeo Então, se a luta for muito longa Talvez eu Meu amigo Agora corre, tá de pano Pô, ruim Vamos tomar um Um flaskzinho Pô, então Agora que eu tô vendo aqui também Que eu não tenho magias, né? Tá Assim Eu não tô indo muito bem Mas é a vez que eu mais machuquei ele Definitivamente Eu vou apelar, mano Eu já entendi qual foi o meu movimento Mais fácil Meu amigo Fui de base Fui de base Perdi minha zona É difícil, velho Esse bicho Não, a pé é impossível Tá, a pé é impossível Se for pra matar ele Tem que ser assim Distribuindo ataquezinhos Eu tenho meia hora E eu vou aproveitar Não muito Eu vou fazer, tipo, esse vídeo Provavelmente uns 25 minutinhos Pra que eu possa depois Produzir mais conteúdo Pra redes sociais De acordo com as dúvidas de vocês Então eu vou guardar 5 minutinhos de conteúdo Que eu posso fazer Pra colocar Tá Coisas que eu queria muito mostrar Que a princípio me chamaram muito a atenção Vai ter mais um embargo Em breve A gente vai poder trazer mais conteúdo Mas esse é um vídeo que Cara, eu gostaria muito Tipo É foda Porque eu não sei exatamente Qual é Ai, eu posso puxar um errante aqui Pra matar esse bicho, mano Olha aí, rapaz Venham Venham, nobres errantes Vamos matar esse bicho agora, velho Agora eu vou matar ele, mano Claro que eu tô Venham Será que eles vão só vir mesmo? Eles só vão vir, velho Olha só Eu vou conseguir tretar É que eu acho que o bicho vai matar eles muito rápido Mas dane-se Eu vou tentar mesmo assim Tô Uma espetada no cu Deixa eu puxar pros nobs errantes aqui Ah, beleza Já levou um deles Ele me bateu Meu Deus Quer saber? Eu vou matar ele Deixa meus nobres batendo nele ali Ai, eu faço Meu Deus Ai, meus queridos Meia vida Foi o mais longe que eu cheguei nele Então tá bom Quer dizer Eu perdi um item que talvez eu pudesse usar mais pra frente Que eram os nobs errantes Mas faz parte Né, mano Tem bastante disso no game Talvez eu precise do multiplayer pra matar esse bicho Porque não tá indo, né É como vocês puderam perceber Mas tudo bem Vamos que vamos, então Deixa eu mostrar mais algumas coisas pra vocês Que são bem legais Quando eu digo sobre o fator Tem caça, né O lugar tá pra você caçar Pra que? Eu não sei ainda Apesar que os bichos dão uns negócios E tem uma parada de criação Tá ligado? Você tem aqui no seu inventário Um kit de... Ah, não Não é nem no inventário Produção de item Aqui, ó Abre esse menu Você compra na lojinha logo de cara E aí você pode, tipo Misturar as paradinhas pra fazer Então, tipo assim A pedra arco-íris Eu posso usar fragmentos de ruína pra fazer É uma pedra que brilha Ou remédio do dedo Revela sinais de invocação Comperativos e competitivos Então, assim Existem... Algumas coisas que você pode craftar Aliás, algumas coisas não Bastante coisa Que você pode craftar no jogo Inclusive umas poções Aqui tem um dos grandões Eu já matei esse uma vez Vamos ver se eu consigo matar ele É aquele que eu enfrentei lá na frente Vocês viram aqui esse gigante aqui É um gigante que Pelo jeito ele tá bem presente no game Mas vamos subir magia nele Fazer chegar a minha daço aqui Não tá chegando Ai, caraca Aí dei mole, hein, mano Só gostei Mano pra caralho Mas já vem gritando Já vem no beléler Mas ele é mais facinho Porque quando ele tomar na cara Ele fica estunadão E aí eu vou Mas aí eu me lasquei Acho que eu vou morrer Acho que eu dei mole Me aproximei muito Acho que ele bem Deixa eu tomar uma curinha aqui Curinha não, né Uma maninha Eu uso bastante essa minha lâmina Que ela machuca bastante Cara E eles ficam todos bobos, ó Tomei Não tomei Porque o timing foi Perfeito, amigão Deixa eu dar umas porradinhas Na perna dele também Calmou Calma aí Pega leve Pega leve, irmão Tem ataques pulando, né Então você tem que Ai, ai Eu tenho um pisão na cabeça Ele vai puxar lá Tá puto Tá puto Agora ele ficou puto Agora ele ficou bem puto Vou dar um cristal na boca dele Que agora ele vai ter que levantar a guarda Meu amigo Lembra quando ele ficou puto? Então tá putasso Tope-me Na perninha Afasta pra tifão Morro Calando o bicho tá bravo Toma O carro Errei Vamos ter distância Vou lutar fácil Esse é foda No cozinho No cozinho Sai, sai Não quero correr Toma Frasco Frasco Oh yeah É aí, ó Derrotar grupo de inimigos Reabastecerá São os frascos O número e tipo de frasos Ser reabastecidos Varia dependendo do grupo Eu não posso ser reabastecido Que legal Eu matei ele No meu outro personagem O que aconteceu Esse aqui foi o que eu me dei melhor Mago em Souls Não é sempre forte demais Então eu preferi apelar Faz parte Faz parte Faz parte Vou aqui tomar meu Meu clássico Que lindo de mana Vou tomar o de lágrimas Carmezinhos Aqui tem as manchinhas de sangue Clássico, né Pra ver a galera morrendo Esse aqui morreu pro gigante Certeza E aí a gente pode continuar Dando uma exploradinha aqui Porque eu só queria matar Um bicho legal Pra vocês verem Manos O jogo tá com muita mecânica Tá com muita exploração Como vocês podem ver Eu queria realmente passar Essa 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 vibe de exploração Tá ligado Porque eu acho que isso aqui, mano É uma característica Que vai ser muito marcante No game Tá rolando alguma coisa aqui O que será isso, né O que será isso aqui Que estranho, né, mano Que estranho Que estranho Que estranho Encontraremos alguma coisa Algo quebrou Não sei o que foi Agora Vamos fazer uma luteinha mais basic Consegui fazer uma luteinha basic Ah, é um vendedor É um vendedor Não é um vendedor não Não, maluco Da lâmina gigante Vai lá mortaço, hein, amigão Porque ele tinha cura pra veneno aqui Então, mano Esse é o tipo de coisa Que rola muito Tá ligado Você explorar as paradas E encontrar Será que eu nado? Acho que não Acho que eu vou morrer Ih, eu vou morrer, hein, mano Não, eu vou morrer Não vou nem riscar Porque eu sei que eu vou morrer Não faz sentido morrer aqui agora, né Não, assim de graça Pelo menos não, né Deixa eu puxar aqui novamente Aqui eu tenho Eu tenho alguns itens aqui, ó Dedo enrolado Criei um sinal de invocação Pra batalhas cooperativas Batalhas competitivas Escreve mensagens Tentar invasão no mundo De outro jogador Então, erva de sinal Competitiva Pedra de invocação Então, assim, mano Tem bastante coisa Bastante coisa pra mexer Ah, inclusive as cintas voltaram Então tá bom Por algum motivo Eu tenho aqui Daqui meio que Tem uns bichos cabulosão Aqui também, hein Mano, e tudo é isso Tá ligado? Aí você entra numa dungeon Aí a dungeon É cheia dos mistérios E das criaturas diferentes Dos itens E do looting Então, assim, mano Tem bem menos conteúdo, tá Do que eu acho Que vai ter o jogo final Pelo menos Eu fico com essa sensação Eu fico, tipo Que eles não criaram Essa parada à toa E que ainda tem coisas Que eles não queriam Entregar nesse teste Mas, mano Quando você jogar E vocês vão ver, mano Eu acho que, pô, na moral Se você for participar aí Do teste Que vai ter Meu irmão Fecha seu horário Fecha sua agenda Não, não, não Não deixe nada marcado Porque, ó Olha ali, ó Ali realmente dá pra chegar Mas eu acho que eu vou Morrer se eu pular aqui ainda Ainda não acho Que eu dê um jeito Mas ali tem uma caverna Tá vendo, ó Ali tinha uma caverninha Então tem coisa pra explorar por lá Ah, esse é o vendedor Aqui tem um burrinho E aí, meu parceiro Do que você precisa Não quero arrumar pra mais Eu também não, parceiro Ó, ele tem coisas Aqui pra mim Ó, ele tem equipamentos, mano Quatrocentos, seiscentos Ah, ele tem os equipamentos Das outras classes, inclusive Tem flechas de trina Olha aí, rapaz Grevas, pedaços de carne Mas tudo bem Quanto que eu tô de dinheiro aqui? Nem sei Nem sei o vendedor naquele menu Tá bom, tá bom, querido Bom saber que você existe Que é a primeira vez que eu vejo ele Mil e nove Ah, beleza Mil e nove runinhas Cadê? Deve ter mais coisa aqui por trás, mano Mano, esse aí Ou é muito foda, não é? Não é muito foda Quando você olha e fala Caraca, mano É muito foda E lembrando, mano É uma versão que ainda meio que Assim, o jogo já tá bem encaminhado, né Dá pra perceber por isso Mas ainda tem muita coisa Pra acontecer no game Tá ligado? Tipo, ainda tem muito Tem muita evolução Tem muito conteúdo Pra ir pra cima O cavalgar, por enquanto Estiver próximo de uma fonte Pra ir ao alto com a sua corrente Você não recebe dano Hum, olha aí, ó Nossa É assim a gente vai acabando esse vídeo Ó, prometo Eu vou jogar aqui mais um tempinho Hoje eu tenho de um pouquinho mais livre Deve jogar depois aqui desse vídeo Umas três, quatro horinhas Se eu achar que vale a pena Eu regravo esse vídeo Mas eu acho que, mano Que a parada é essa Eu queria passar um pouquinho Da vibe pra vocês De como tá sendo jogar Eu vou tentar matar esse bicho Se por acaso eu tentar Vocês vão descobrir em outros lugares Talvez nas redes sociais Ou em live, enfim Mas, em breve Mais conteúdo de Elder Rick É só eu mirar na bundinha Eu vou mirar sempre na bundinha E a gente vai acabando por aqui Um beijo pra vocês Fiquem bem Até a próxima Eu tô muito caipado E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau